Fala galera, mais um vídeo do DJI Mini 2 Esse vídeo eu deixei ficar um pouco mais escuro, o sol tava caindo lá quase no final do dia já Se eu não me engano acho que era umas 6h30 Eu gravei esse vídeo em, eu acho que é em março, a gente tá em maio agora Ele... eu tava testando a exposição pra ver como é que ele ficava Como é que a ISO automática ficava, eu não lembro mais ou menos a configuração exata Eu só sei que eu gravei ele em 4K e eu acredito que nos 3 primeiros vídeos Eu usei a ISO automática e mexi um pouco na abertura, alguma coisa assim E nos últimos 3 vídeos que você vai ver que o céu tá um pouco diferente Eu tentei colocar a ISO travada né, pra poder pegar o céu e tentar ver como que ficava a cidade Se ficava muito escura ou não Vocês vão conseguir ver aí Na verdade o Mini 2 ele não é um drone pra você usar ele de noite, claro Porque o sensor dele é muito pequeno Mas eu fiz umas imagens aí pra você ter uma referência quando você for comprar Espero que isso sirva pra você, se você tá vendo esse vídeo com essa intenção Então é pra isso que esse vídeo tá servindo pra você Beleza? Então eu vou fazer um vídeo de noite ainda lá na montanha que foi o vídeo anterior que eu postei Eu vou tentar pegar umas imagens lá pra ver como é que fica E depois eu vou postar aí pra vocês de novo Desculpa aí o vídeo longo, mas é que esse vídeo, pra quem gosta de analisar bem Nenhum deles tem correção de cor, não tem nada O vídeo tá literalmente o vídeo direto no editor e já renderizei Não fiz correção de cor nenhuma deles Então é isso aí, espero que você goste do vídeo e curte as imagens aí Tchau 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 Se você gostou ou não, dá um curtir, dá um comentário, se inscreve aí, comenta o que achou. Compartilha com os amigos que estão querendo comprar um drone. Beleza? Então é isso daí, obrigado e valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri